Mais TV, oferecimento, Poel Construções Elétricas. Olá galerinha da Mais TV, nós estamos aqui no CRAI, Clube Recreativo Arco-Íris, para acompanhar o sorteio dos times e das equipes que jogarão o campeonato de futsal de Siqueira Campos. Esse campeonato que é um dos melhores do Paraná e que conta com jogadores não só de Siqueira Campos, mas de todo o Paraná e também de fora do estado. O sorteio está acontecendo agora e o repórter Alisson Lourenço traz as novidades para vocês. É isso aí amigos da Mais TV, a gente está aqui com o nosso amigo João Canute, ele que está organizando aqui esse arbitral para o campeonato municipal que vai acontecer aí na metade do final do mês. João, boa noite. Tudo certinho? Boa noite, é a Mais TV. A gente hoje realizou o sorteio do 23º Campeonato Municipal de Futsal, e nas categorias sub-15 do Master e do adulto. Acho que o grupo do sub-15 formado por quatro equipes e o Master por cinco equipes, então são um grupo único, né, então a gente só sortiu os jogos que serão realizados durante a competição. O Mercataringo Adulto, que são oito equipes, a gente dividiu em dois grupos de quatro. A equipe do Barril, que foi campeão ano passado, ela foi cabeça de chave do grupo A, e a equipe do Serapio, que foi vice-campeão, foi cabeça de chave do grupo B, e a gente sortiu as demais equipes que fizeram parte da competição. Então, teve um grupo que é considerado, vamos dizer, o grupo da morte, que um grupo teria, certamente, três equipes mais fortes. Então, foi o grupo B que ficou com o Galo, o Bardoso e o Serapio, que é o grupo mais forte considerado, né, agora dentro da quadra, daí que a gente vai ver se realmente essas equipes vão demonstrar isso para o público que estará presente durante essa competição, que se inicia no dia 13, o jogo Brasil Veículos e Barril, né, que o Barril, que foi campeão ano passado, ele faz a abertura do campeonato. Então, ele estreia contra o Brasil Veículos, que é uma novidade aí, é uma equipe nova que é a primeira vez que participa aí, com jogadores novos aí que vão vir aí para brilhantar mais esse campeonato de futsal. É isso aí, Mais TV, a gente está aqui com o representante do time do Barril, né, que é o Bira, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a expectativa para o campeonato. Fala aí, Bira. É, a gente está aí com mais um campeonato aí, né, com umas mudanças, contratemos jogadores novos, esse ano o treinador vai ser o Marquinhos, né, o Marco Antônio Pinheiros, que jogou muitos anos para o time da cidade e agora ele assume como treinador do Barril. É isso aí. E o Barril, que é campeão do ano passado, vai tentar buscar de novo o título? Como é que vai ser? E os times, o que você está achando? É, na realidade é o seguinte, nós estamos procurando um título inédito, né, que nós somos tricampeão, né, em seguida, até hoje nenhuma equipe aqui em Esquira Campo conseguiu fazer isso, nem na época da ProTorque, né, Bonilha, né, nós somos o atual tricampeão e é muito difícil porque eu estou vendo aí que todas as equipes reforçaram todos os times, mas a gente não entra para perder, né, a gente entra para ganhar. Beleza, esse é o Bira, representante do Barril. Falou, obrigado, Bira. Epaís Deixaram seu povo faminto e feliz É isso aí. Mais TV, agora representante do Serapió. Como é que é o nome do time, Serapió? Associação Social e Serapió. É isso aí, o Ernestinho, ele que está comandando esse time e vai falar um pouquinho para a gente sobre o que ele está esperando desse campeonato. E aí, time, como é que vai? Bom, tudo bem por enquanto e o pessoal está animado, né, porque a gente está com um time que é considerado sub-20 aí de Siqueira. É uma gurizada, bom de bola, que está começando e vamos para cima agora, né, saiu aí a tabela, vamos pegar o Serapió A, que é um time forte, a gente respeita, mas a gente vem para ganhar, não vem para participar, não. É isso aí. E a preparação desse campeonato, como é que foi? Foi difícil de achar os atletas ou foi de boa? Não, a gente está no mercado aí faz tempo já, mas vem pesquisando aí e foi selecionada essa gurizada. Eu falo gurizada porque eles são piá ainda de 20 anos para baixo aí. É isso aí. Beleza, daqui é o Ernestinho, representante do Serapió. Valeu, até mais. Mais TV agora, com o grande Felipe aqui, ele que é representante do Esporte Clube Vitória Galo, vai falar um pouquinho para a gente sobre a preparação do time para esse campeonato. Boa noite, pessoal da TV aí. A gente vem com a mesma base do ano passado, mais três jogadores de fora que a gente tem amizade disputou a Liga Nacional aí. E a gente vai para ganhar. Vamos tentar o título aí, o campeonato é muito competitivo. Só que almejamos o título, né? Mas não dá para falar nada antes de começar. O Esporte Clube Vitória Galo pode ser a surpresa do campeonato aí. Como é que está sendo a preparação? Já estão tudo certos, acertando? O jogador tudo fechadinho, o jogador da cidade, tudo certinho para começar? Tudo certo. Como eu falei, a base é a mesma, não foge da regra não. Estamos preparando, estamos treinando a equipe aí. A gente já vem do ano bom já com a nossa equipe. A gente foi campeão no campeonato de Tomazina do Regional agora. Ficamos em terceiro lugar no municipal do meio do ano aqui. Então a gente vem encaixando a equipe para obter o melhor resultado agora no fim do ano. Mais TV, agora estamos aqui com o Silvio, ele que está representando o Brasil Veículos. Temos time que vai estrear no campeonato. Fala um pouquinho aí, Silvio. Boa noite. Como é que é a expectativa para o campeonato? A expectativa está grande. Montamos uma equipe boa e competitiva e vamos ver o que dá. Jogadores de fora, rede nacional, time de nível nacional ou jogador mais conhecido, mais de perto aqui? Pegamos três atletas lá de Forneiro e Procopio. O rapaziada tem o próprio time lá na região e sempre participa lá. E a expectativa é grande, porque eles estão em um nível bem avançado. É isso aí. Falamos aqui com o Silvio, representante do Brasil Veículos. Campeão esse ano ou não? Ah, estamos torcendo. A esperança é o último que morre, né? É isso aí. Valeu. Obrigado, Silvio. Pessoal, a gente está aqui agora com o Marquinho, ele que esse ano passou de atleta para treinador. Aí, Marquinho, como é que está sendo essa preparação para o campeonato Barril? É. Agora, esse ano, a gente está mudando de função, né? A gente está sempre na quadra. Agora, a gente vai estar comandando uma equipe que é tradicionalíssima na cidade. Que eu, desde quando vim jogar aqui, sempre gostei do Barril e vou ter o prazer de treinar o Barril. É uma equipe, um torcido maravilhoso, um time que tem tradição. E é uma missão difícil, né? Porque a gente vai tentar esse ano fazer uma conquista inédita. Que nenhum time até hoje no municipal foi quatro vezes campeão em seguidas. Esse ano o Barril tem essa oportunidade. O Barril já foi duas vezes tri e o Bunilha foi tri. Então, esse ano, a gente vai tentar fazer tetra. Vai ser difícil. As equipes estão muito fortes. Do Serapió, do Jarrão, todo mundo investindo. Mas é interessante o salão de Caracampus. É isso. Vêm sempre jogadores novos. Jogadores que vêm apresentar o nosso campeonato. E, com certeza, vai ser um dos melhores campeonatos de todos os tempos. Agora, estamos aqui com o Gabriel. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Tudo bom? Ele que é representante aqui do Jarrão. A expectativa do campeonato. Conta um pouquinho pra gente. Ah, o campeonato é bastante difícil, né? São só três rodadas na fase de classificação e semifinal é final. Então, é uma final atrás da outra. Quem perder, praticamente, tá fora. Simples assim. E os atletas? A gente sabe que os times podem trazer três atletas de fora, né? Atletas fortes, de nível nacional ou daqui da cidade mais próxima? Como é que é? Na verdade, a gente estava esperando uma definição de calendário. Aí, pra poder definir. Agora, hoje, com o calendário na mão aí, a gente vai mexer os pauzinhos lá e ver o que de melhor a gente consegue resolver. Mas, TV, agora estamos aqui com o ilustre Jonathan Lannes. Ele que vai representar a comissão técnica aí do Sera Pior Futsal. Vai falar um pouquinho pra gente. Pra quem não entende, o Sera Pior montou dois times. E o Sera Pior Futsal, vamos dizer que é a equipe principal. Dio, fala um pouquinho pra gente dessa equipe aí e a expectativa. Boa noite, bom dia pro pessoal da Mais TV. Então, estamos aí com o Sera Pior Futsal de novo, mais um ano, querendo disputar um campeonato. E esse ano, com a novidade, você falou, o Sera Pior Futsal e a associação Sera Pior, que também é o Sera Pior mais time novo que está chegando aí. É isso aí. A gente vê aí que nos últimos anos, sempre segundo lugar. E agora, esse ano, vamos vir firme pro primeiro lugar ou como é que é? A expectativa, desde o primeiro campeonato que a gente entrou, até hoje, até esse campeonato, é ser campeão. Mas, alguém tem que vencer, né? Infelizmente, a gente não teve a opção de vencer esses últimos campeonatos. Mas, alguém tem que ganhar. E a gente entra num campeonato, o próprio nome fala, campeonato. Então, alguém tem que disputar e ganhar alguma coisa. Mas, o que vale é participar lá, né? Agora, em nome da torcida. Eu acho que a torcida do Sera Pior, esse ano, vai trazer alguma novidade pra Sera Pior Futsal aí. Aguardem. Mas, TV, agora a gente tá aqui pra falar com duas pessoas, né? Que fazem parte da Escolinha de Futsal de Sera Pior Futsal. O Thiago e o Matheus. Boa noite, Thiago. Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite. Tudo certo? Tudo. Você que foi artilheiro aí? Foi. Como é que foi essa proeza, essa conquista? Não, essa proeza foi uma coisa inesquecível, né? Que não pode levar pra vida inteira. Isso aí, a gente brinca, mas a gente vai falar aqui com o Thiaguinho. Ele vai falar um pouquinho pra gente o trabalho que tá sendo desenvolvido nas Escolinhas aqui em Esqueracampo. Fala aí, Thiago. Então, o nosso trabalho na Escolinha é uma continuação, né? O Amendoim, como todo mundo sabe, ele já desenvolveu um trabalho durante 10 anos, certo? Então, a gente, nesse final de ano, no período de treinamento, a gente só deu continuidade, certo? Então, foi muito gratificante, pra mim como pessoa mesmo, pessoal, na parte pessoal, da continuidade. Que eu sempre tive como objetivo de vida mesmo, profissional, trabalhar com o treinamento do futsal aqui em Esqueracampo. Loiros trançando as tranças pretas, filhotes, loiros traçando o futuro das morenas. Pretapo baixo desse loiro, por cabo nas coxas dele, mulato lindo que venha. Mais TV, barraco de fome, de tijolo, andrida e tabra de ouro, o som na calma, como é o fome, entenda esse engano, movimento, entender é que revolta.